A gente fala convivendo com a diferença, é como eu acabei de falar da acessibilidade, nós temos uma grande dificuldade, preconceitos, então um pouquinho mais de respeito a pessoas portadoras de ciência, auxiliá-la, não agredi-la, está certo? Nós estamos fazendo um trabalho aqui, eu juntamente com o secretário da pasta em São Paulo, vamos tentar trazer para o Vale do Paraíba a delegacia de deficiente físico, entendeu? Porque nós temos muitas pessoas, pode voltar aqui por favor, nós temos muitas pessoas deficientes que é agredida pelos seus cuidadores, por seus familiares, então nós estamos lutando para trazer aqui para o Vale do Paraíba a delegacia para pessoas portadoras de deficiência, para que ela possa fazer sua denúncia, nós temos a delegacia da mulher, que hoje é muito bem atendida, também vamos lutar para trazer essa delegacia para portadoras de deficiência, porque nós sabemos a dificuldade que é um pouquinho mais de amor e carinho para todas essas pessoas.